Ontem nós fizemos o último teste, fizemos o último ensaio do desfile. Tivemos o desfile de toda a tropa com a banda de música. Nós estamos totalmente envolvidos, fizemos várias reuniões e tenho certeza que esse desfile vai ser um sucesso. E qual é a novidade desse ano? A novidade desse ano é o treinamento muito bem feito, a participação das escolas, das crianças e o envolvimento de todas as instituições nesse grande evento. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um convite a toda a população. As crianças, os jovens, os adultos, os idosos, todos, para que vistam seus corações verde e amarelo e participem dessa cerimônia. Esse desfile é fundamental para a gente, é uma maneira de nós valorizarmos nossas instituições e de nós prestigiarmos toda a população. Então convido a todos, tenho certeza que vai ser um espetáculo. O desfile vai começar às 8 horas da manhã no Centro Cívico em Parnaíba. A estimativa é que sejam cerca de duas horas de desfile, começando por volta das 8, 8h30 e terminando por volta das 10h, 10h30. O desfile vai começar às 9h30.